E aí começa essa crítica, mas essa crítica não vem de nada, essa crítica na verdade, essa crítica é que a educação física incorpora os diferentes lugares nos diferentes países e a crítica de Portugal também, do governo de Carvalho, eu acho que isso é de um movimento maior de 6 a 8, que a educação é tensionada, a educação é tensionada e esse movimento repercute também na educação física e aí parece que há uma relação com a Escola de Franca, uma vez eu perguntei para o Baird Ságio, eu sou muito querido da República de São Paulo e eu contentei a dizer para ele como o Baird Ságio fez uma proposta de educação física a partir de Paulo Freire, de construção de Paulo Freire, e um certo referencial da Escola de Franca, principalmente o Harvard, que parece que o trabalho, a literação e a linguagem são um conceito de certo modo a razão da Zema, e aí o Ságio se eu pergunto, mas ele teria que discutir de uma proporção? Então nesse sentido eu acho que a própria ideia de um povo de casa, de não saber para onde ir, é instigante no sentido de nos dar alguma coisa mesmo que um não sabe para onde ir o povo. Ainda há um aspecto fundamental que é esta questão da educação física, apropriar-se a educação física como um instrumento biológico e de propagando e de poder individual ao global, esta posição, a educação, e penso que isto é marcado aqui, por exemplo, é porque o que eu ouvi, o Paulo Freire, o Paulo Freire, também tem um conceito de educação biológico, e pronto, é um contexto histórico, um contexto cultural, e um contexto da época, etc., e outra coisa é, é olhar para a impressão que vi, e eu estou muito de acordo com o Sr. Baird Ságio, que eu tenho com o Sr. Baird Ságio, que a gente apenas Braun passou o Sr. Baird Ságio, como se fosse um período de missão, o Sr. Baird Ságio se fosse um conhecimento, os morrões com os morrões com os morreres, para a grandeza e a grandeza, Não, mas o Sr. Baird Ságio, é, que o Sr. Baird Ságio, é um conceito, o Sr. Baird Ságio, é um conceito, bem-me o que é, ele está com uma construção, bem-me o que é. Estas quatro foram variadas que dizem que é o homem todo. E, por isso, a educação bem deve ser respeitada neste símbolo. Agora, posso ter posições teóricas? O que é o sencil? O que é a inteligência? O que é o humano? O que é o trajetivo? O que é o trajetivo? Posso parecer? Mas, de uma forma mais do caminho do meio. Não podemos analisar. Para o que é analisar, estou indo ao lado da própria educação. Esta é a questão do fundo, não é? Qual é a entregar o variável? É variável ao valor em si. A educação bem controlada-se. Não pode... Não poderá ser machucado, machucado, se quiser, só ver... Mas deve ser alimentado por filmes. Deum a ter que ser repeativo certo que sim, mas com essa é twice curvatura ok… Não tão radicalmente. Mas é muito complicado. A espontos de batas é uma coisa que me parece muito delicada. Essa semana, receba como era uma proiez, featuresчик também, cadê o comportamento. Todo junto… que é aquela pessoa homem, ele deu muito poucas entrevistas, é uma das áreas de entrevista. Eu tenho que ser em 2005. Ele falou, eu achei muito interessante, ele teve uma voz muito ansa, muito amorosa, bem poeta, mas o que ele falou, ele falou de uma maneira tão delicada, uma coisa tão subversiva, um tímido era poeta. Daí ele falava assim, tem pessoas que escritam as coisas importantes. Eu, desde que eu decidi um determinado e tal, desde os trezentos, lá e no fim, depois fizeram o momento da vida, que eu resolvi me dedicar às coisas importantes. Porque se todo mundo se dedicasse às coisas importantes, a vida seria muito, se fecharia, né? Então tem que ter pessoas, não tem pessoas que se dediquem com as coisas importantes, tem que ter pessoas que se dedicasse às coisas importantes. E ele decidiu se dedicar às coisas importantes. Mas ele falava isso com uma leveza, mas o que ele falava, né? De uma subversão, dois minutos depois, você pensava no que ele estava falando, ele quase ia no Brasil, sem falar assim, na década de Inglaterra, ele seria preso, né? Ou um pouco antes, na década de 70. Então, também, o conhecimento é isso, parece um pouco mais que ele estava nas fadas, mas, se ele se falassem, o Frederico tomaria um óbvio, né? Porque ele seria preso relacionado. Hoje, depois de mim, estava passando a reprise dessa entrevista dele, desse documentário dele, e aí ele passou a falar de ontem. Ele disse que o teu filho teve que se dedicar a 12 anos que ele morou no canal, sobrando o banco da fazenda, ele teve que vir, que vai, de fato, tomar conta do gado, que esse gado vai dar sustentação a ele. Só graças ao filho, que até falou o nome do filho dele, João, parece, o filho foi e assumiu a conta do lugar dele, e aí ele pôde se dedicar ao hóspede, a não fazer nada. E somente aí que ele confessou que ele conseguiu a produção, que ele conseguiu fazer o que ele dizia. Então, ele não tinha mais a repriseção do que ele dizia. Só se ele tivesse ficado preocupado com o que ele ia dar algum lugar, e aí ele veio a questão que me assusta, né? E nós queremos que nossos alunos, com certas disciplinas no semestre, produzem papers para encaminharem em movimentos e seminários, e ainda escrever artigos para que sejam de qualidade para não cair em alícias. Veja o que no futuro nós estamos fazendo com a produção. Nós estamos criando a academia improdutiva. Nós podemos introduzir 20 páginas de asneira. Mas tem que ser 20 páginas. Entendeu? E o cara precisaria, em dois anos, para escrever uma coisa a mais. Isso que ele quis dizer. Isso me chamou tanta atenção que eu disse, eu tenho que, no primeiro momento, que eu vou estar com meus alunos, eu tenho que dizer isso que eles estão fazendo com os alunos. sabe? Isso é uma coisa que a gente voltar a pensar, né? Por exemplo, essa produção, essa produção insignificativa, a produção fazer o saído do tripial, ela tem uma necessidade de um descanso maior. Né? Você está me encontrando com você? Sim. Fala você, Afonso. Nós não queremos nos responsabilizar pela perda da válvula, nós estamos nessa hora aqui. Eu não sei. Esse panorama que o senhor fez, desde os gregos, passando por Kant, positivismo, esse é o século XX, e aí, quando você faz a postura, que é o caminho do meio, há sempre a busca para o caminho do meio, né? Eu não sei. Aí, dito isso também agora que o Tessis falou, parece que é um pouco ingênuo. Ingênuo pensar nesse contexto que são as exigências acadêmicas. E esse contexto capitalista, neoliberal, né? Então, assim, é bonito. É uma teoria que a gente tem que buscar, esse caminho do meio, nosso equilíbrio, tanto da vida, igual você falou, imanente, transcendente, você falou mais dois termos aí, né? Terreno, além do terreno, sensível e inteligível. Assim, acho que é uma procura individual, louvada. Mas aí, quando a pessoa volta ao contexto burocrático, perde, parece que abala. Então, assim, eu fico sempre nesses dois polos, nessa dificuldade de buscar esse imanente, não, fico no transcendente, que é as exigências, né? Do sistema, e o imanente, que é a realidade da vida de cada um. É, o que eu daria para corroborar o processo? de essa tua discussão da ingenuidade, e aí eu perguntaria, mas o que significa Paulo Freire que foi ingênuo e que me sentia ingênuo? Com toda essa agonia deles, o que o Paulo, de certo modo, Paulo Freire, na leitura da crítica que ele faz as coisas e a realidade e a perspectiva que, em vez de uma relação de dominação propor um diálogo com o outro, ele é ingênuo nesse sentido. quando ele contrapõe a pedagogia antidialógica com a pedagogia dialógica, ele é ingênuo nessa perspectiva. Ele seria um ingênuo e o sentimento seria um ingênuo quando não tem um currículo lá se repleto e organizado, com toda a produção que ele tem. Fico só, que lugar é esse? até a filosofia, me parece que a filosofia trabalhou como um método antagônico. A filosofia, do outro modo, Boa Ventura, que fala isso, é a trabalha da perspectiva de como se eu tivesse que sempre detonar o outro, destruir o outro e não estabelecer uma lógica mais dialogada. O que é a dialética? A dialética hegeliana é a dialética marxista, é essa parte da perspectiva da síntese, da tese e da antítese. E agora, só vai criar síntese se as duas desaparecem completamente? Não poderia mais ter uma dialética sem síntese? Onde havia o convívio de ambas e elas continuariam dialogando? De certo modo, isso vai mexer no setor em definição do conteúdo. Essa é a alocação que sempre me deixou muito aconeada. Mas eu entendo muito pouco de dialética. Eu não li se escada assim na raiz com mais oportunidade. Mas isso não são questões que nós precisamos constantemente nos dobrar. O que o Gilberto ou o Sérgio Bairro de Holanda escreve Raiz do Brasil coloca trabalho e aventura num capítulo que ele trabalha com a facilidade e tanto um que utiliza mais o elemento da aventura que é o português que o outro que foi o dos Estados Unidos que se se embrinhou no mundo do vigor, do método, do trabalho, que ele não desqualifica de toda a presença portuguesa no Brasil porque saiu, 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 somos nós nesse sentido. Parece que isso é uma provocação que filtrava comigo que precisaria ser melhor alimentada com perspectivas de olhar para exemplos exemplos, exemplos, exemplos e filhos, evidências e filhas e tensionar essa polícia. Siga a pergunta. Antes, eu acho que eu venho em volta com o discurso e falo, 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 falo. Mas, eu acho que é o meu estímulo, eu tenho seu estímulo ao de São Paulo. Eu sou mais acolhado, eu não consigo direte de médica e tentar uma raciocínio na verdade e pensar na escrita que eu vou colocar. A arte da testação é, o meu discurso é do dialista, de fato. É dialista na prática, na prática, ele é uma dirigente como estádio, o que eu diria é um estádio de, não sei se a palavra é uma espiritualidade superior para que o diálogo seja possível, de fato. E eu acho que eu gostaria de analisar, tu falaste da dialética, analisar a informação física ou a informação física de uma biologia que parece que tem. Portanto, a dictumia, o dualismo e a dialética. O primeiro momento que eu vou dizer é a tal dictumia ou é isto ou não é e a violópolos diferentes que eu não tenho o seu dual, mas o seu dual. Há que a lógica de publicação quase não exige. Há uma aceitação de tudo e o dual de biologia dentro da dialética. Eu não sei, mas já dá-se de publicação de analisar. Depois há uma discussão para o dualismo, isto é, e os colos continuam a andar a ver-se e há brechas de publicação de feminismo. Mas ainda chegamos a uma dialética de respeito, é que realmente há uma publicação radical, uma aceitação radical e em conjunto vamos tentar encontrar uma síntese. Uma síntese e esta é uma dimensão, passámos um indivíduo ao social e aqui esta lógica quase política que há na área que falam, O homem só é total e radical na sua dimensão política, na sua dimensão comunitária, em relação com os outros, desta dimensão. E ainda falta a dimensão física, esta dimensão mais diamérica, mais de interesse para a comunidade. Falta-lhes ter geralmente alguns casos e então indo à escola, vamos ver isso, quando a escola é inválida pela dimensão desportivista-tecnicista. Não há um interesse para a comunidade, há um interesse para a comunidade, mas, mas, por isso, o universo é muito difícil desportar. Mas isso é importante ter ref theories, mas que o universo é todo de os seus bil來了. O universo é algo que como faz é o idealismo, o active deve ser comparação human, é muito importante preencar a diga as teorias sobre os vídeos e em inglês desde a outra vez a partir de 3C, Quando os trabalhadores seriam ali na primeira vez na prova, é umaдержagem que sentimos para completos os seus請os, mas temosusions para ajustar ведeres a gravar conhecimento da Ciudad VII. Mas temos um salto, já temos um salto. É que na verdade existe também que está a gosto de uma própria fé, que a gente assumiu isso. Se eu falar de uma certa função interna, eu concordo. E há até uma temeridade, né? Às vezes, sim, tomada. Mas eu vejo também, olha, eu concordo. Eu acho que tem uma radicalidade. Eu acho que no Weisling, como você falou, essa proposição se havia a coisas impositadas, né? A educação física também importou uma... E talvez a minha expectativa estava no braço do passado, como eu falei, né? E achávamos tudo muito acomodado, muito tranquilo, né? E não tinha nada. Mas isso talvez fosse uma expectativa saudosista para que eles tenham cumpriram o conflito da... E até mais simpático, né? E algumas posições, visões para você assistir uma palestra, né? Então, você... É muito melhor você ver o ensino clara diário. Por exemplo, que era o mundo e a serviço. Provavelmente, teria tranquilamente um papel de 500 pessoas na década de 80. Alimidamente, os 500, você faria um deparadinho e teria um funcionamento, né? Então... Mas o que eu coloco é que talvez a educação física, agora, ela... Ela... Ela não pode ter redução dos riscos desse interio, dessa coisa, né? Que é o que o quadro coletivo teve seu momento, entendeu? Entendeu? Eu quero dizer, eu acho que na reprodução, né? Eu acho que quase tudo veio de ser uma balança de barra nesse tempo, um aracomismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda não tem muitas entesas. Eu acho que não deve ter muitas entesas. Eu acho que, ao mesmo tempo, o texto do Paulinho, lá, é tão... Ou ainda não, tem esse sentido. E temos colocado nessa altura. Mas é muito inseguro, tá? Eu acho que a escola... Se chegar numa escola... Eu concordo aí. Aí, talvez seja o ideal. É ingênuo, né? Se chegar numa escola e falar que você não sabe o que vai fazer, Porque, provavelmente, a sua diretora vai te devolver uma secretaria, né? Estadual e Municipal, né? Mas eu acho que, em algum momento, a gente tem que ter esse posicionamento. O não saber fazer. Mas, o não saber fazer não quer dizer que você não sabe o que vai fazer, né? É que você se abre a área e se juntar. Entendeu? Então, eu acho que essa atitude... Eu acho que essa atitude, falando de porturese... Uma coisa que tem da lódica americana... O Brasil, porque nós falamos sobre a odontoga, né? Os hypocrisos datnikovos, que têm umas provocações, um burroial com o violão, um embrenom aqui na hora que a gente trabalha bastante. e que nessa atitude é chamada na prática pedagógica, que sempre foi uma prática muito diretiva, muito planificada, no sentido de formar professores investigativos. Eu acho que isso é a diferença, apesar de desconfiar. Dá duas desconfianças quando a gente entra nessa seada. Uma é que, como isso vai sim, vamos ter capacidade de tempo e investigação demanda tempo, demanda desprendimento e tal. E o professor pode, né? Eu já vi debates bastante interessantes nesse sentido. E isso também é uma posição que é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um valor inestimado, criados com o que é o Boca, na última palestra que eu vi, ele falou, eu prefiro, nesse sentido, ele até não consigo, eu estou sendo otimista, né? Em apostar numa possibilidade, né? De que os professores podem ter uma atitude investigativa. Ou, como o Nascido falou, foi na década de 70, 80, o Paulo Freire. Ou seja, o Paulo Freire, claro, o professor tem algo para propor, a propor a atitude. Ou seja, você não precisa trazer algo de fora. Você é um sujeito de ação, você é um sujeito de proposição, entendeu? Um sujeito político que tem capacidade de entender, então não precisa, finalmente, fazer a leitura para você e dizer o que você tem que fazer. Então, isso, naquele momento, foi extremamente provocador e mexeu muito, apesar, depois, de ir a parte de revista do mundo. Muito obrigado. E eu sei que muitas das nossas ações que isso não acontece, eu concordo que, igual que você falou, muitas vezes, ali na burocracia, você não vai achar tempo para investigar, você não vai achar tempo para cumprir o roteiro de leitura que acontece, se animar a leitura, por exemplo. Não, 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 não. É esse o sentido. Mas eu acho legal. Eu sou fã de loja, a gente também. Entendeu? Mas eu acho que também, né, se a gente não for a não, a... É uma decisão complicada, mas eu acho que a gente está se achando. Eu, nesse sentido, também acho que na educação brasileira, eu não sou saudadeista, mas eu prefiro ser que nós estamos criando passos autênticos no sentido que temos o encaminhamento de saúde. Possibilidade, possibilidade. Elas não são exatas e, digamos assim, confiáveis ao tempo. Eu acho que até são bastante generosas, assim, mas também há necessidade também de ter uma insetuação para falar. Então, outra possibilidade, que eu acho que, principalmente, é um dos gregos, que é que nós somos pessoas que poderiam ser a questão de ir na escola, com este privado, com o líderes que puderam. E nós temos que ter essa responsabilidade de investigar coisas públicas, das legais da população. E nós temos que ter essa responsabilidade de investigar coisas públicas, das legais da população. Isso é uma explosão de pesquisa públicas. Eu acho que, principalmente, eu acho que a gestão física, eu acho que a gestão física está a ser... A sua formação dos professores tem esta capacidade de ser mais comprada, de cantar as estratégias de estudo para as pessoas. Isto também seria um problema que me importava a preocupação sobre isso. Isso dá muito trabalho. Qual o trade pharma, não é? O processo dele, ou seja, para você dialogar, você tem que falar, mas você tem que ouvir. Então, muitas vezes, é igual. Esse processo demora muito tempo. Ele fala da paciência pedagógica. É claro que, sim, essa paciência pedagógica, a gente muitas vezes pensa no sentido de se fazer ouvir. Ele fala, não, a paciência pedagógica está em ouvir. Porque você tem todo um filtro, você tem toda uma carga que não te deixa ouvir. Então, quase que esse processo, esse diálogo, não acontece simultaneamente. Então, na escola, isso demora muito tempo para você ouvir o teu amigo. e se fazer ouvir também. A gente vê muito com criança. Tem relações, às vezes, até com as crianças menores, é muito mais fácil você se fazer ouvir e ouvir. Se tiver uma certa predisposição para aquele sujeito, isso, às vezes, até acontece. Mas, com adolescentes e com crianças, com essas barreiras que estão muito bem estabelecidas, isso demora até com muito prazer. Quanto mais duras e quanto mais fechadas são essas relações, eu vejo o que acontece muito comigo no estado, que é a questão do clássico. Porque você chegar naquele bairro, naquela escola, naquela rotina que não é tua, da tua ambiência. Então, o professor chega ali, que é o professor, você ajuda os alunos, a isso. Então, ele não vai ouvir. Ele vai e vai desconfiar de tudo. Isso é a atitude dos nossos alunos como professores. E eu não acho pouco errado, nem equivocado. É normal, porque você está num lugar que você deu. Porque, quer dizer, hoje estava um professor lá na escola, é uma comunidade. Então, você está na comunidade ali. Então, você não é da comunidade. Você é, literalmente, um elemento estranho. E você vê trinta da comunidade, você se sente quarta. Então, faz um tempo para você se desarmar e saber ouvir aquela coisa. Como também aqueles sujeitos, que são aqueles trinta sujeitos daquela comunidade, que te acolheu minimamente para durar de ouvir. Isso eu vou até no menos, porque são básicos. Mas, no Brasil, a gente está aprendendo a fazer isso. Você chegava lá, igual se fosse há trinta anos atrás, ou vinte, trinta, ou até hoje, né? O cara fala assim, se eles não me ouviram, eu vou fazer o que eu vira magro. Como se faz o que eu vira magro, né? Que é a autoridade burocrática. E diz lá, não, está lá no mundo da boca, porque aquela que está mandando sou eu e tal. É que você também vai transformar em trinta, e eu vou sair do que o saldozinho, porque eu vou conseguir que todos quase utilizavam esse mesmo problema. Mas isso é complicado. Eu, por exemplo, eu tenho entendi isso, e eu também tenho vontade de fazer isso com esse assunto. Eu come até no desespero, que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz, mas você acha que ele tem um mínimo de discernimento para saber que é uma situação circunstancial, que é a autoridade burocrática. E a autoridade burocrática, nessa semana mesmo, de um aluno que estava elogiando a professora mensal, por exemplo, aquela fachoga, alguma coisa, né? Aquela coisa é que aquela professora lança tudo certo, né? O autoridade burocrática, talvez seja a paciência. Porque ela estava falando de um aluno, que veio na escola perturbar, né? Então, ela muito burocraticamente, que foi e avisou a secretaria que o aluno estava incomodando. Tanto que a escola que escreveu, literalmente, funcionou. Ela achou o tempo complicado. E ela, junto com a espiritualidade, se expulsa. ela era uma pessoa. Em atitudes, ela condenou aquilo, mas ela indiretamente fez aquilo. Voltemos ao caminho do meio. E aí, quando eu faço uma menção à república, não foi? Um dos melhores textos, quando eu falo da república no Brasil, da educação física, ela já se sai. Formação na profissão de educação física com uma perspectiva educativa, e a diversão física escolar é difícil de ter um outro lado em relação a teoria e prática. E aí, tem uma passagem, e aí eu acho que é interessante para essa discussão. O que seria o caminho do meio? O que seria a decisão mais? Porque nós não queremos, mas o ainda não, nós também não temos, porque nós não queremos mais o décimo testar e cinto que o faça por nós. Está entendendo? Tem todos os aspectos. Nem o aspecto absoluto da ciência, nem o aspecto do uso da democracia. a solução já vem do centro. O centro quer dizer que Brasília, e a periferia se ajusta, se é da África. Quer analisar conjuntas as ruas, em 1985, a noção clássica de democracia, a situação, aparece como a propriação por parte dos cidadãos da capacidade de analisar e propor ações acerca de assuntos de interesse comum num espaço público. Isso não foi comum a vida inteira em nossas escolas, em nossas mentes, em nossas cabeças, e em nosso fazer na educação física da escola. Como o Cabrinho fala, perguntar aos sujeitos, que ele perguntou, a professora Márcia, se nós já perguntamos o que eles gostariam de fazer, é nesse sentido. Esse sujeito, ele é cidadão e instituído, uma cidadania estandarizada no Brasil, e uma cidadania estandarizada, se quando fizer muito trabalho, forma cidadãos estandarizados com apatia. como a economia é a vida inteira, não precisam estar em uma cidadania, não precisam de 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 uma cidadania. algo que se afirma no exercício pois é bom lembrar que o campo da ética e da política são caracterizados pela maçã a qual se dá sempre em contexto subordinada às suas contingências nunca inteiramente por antecipação é para dizer, contudo há que destacar diferenças com outras expressões semelhantes mas distintas em que se refere a relação educação escolar e cidadania faz como preparar o sujeito para o exercício de cidadania e cidadania Pérez Gomes faz a crítica em compreender e transformar o ensino mas muitíssimamente interessante naquele capítulo 2 vai dizer da reprodução a reprodução crítica da experiência do cotidiano fala das funções da escola duas funções função de socialização e a função humanizadora e aí vai dizer que a escola brasileira o tempo todo usando isso tudo a vida do Inguida que é um socialista um sociólogo um socialista espanhol clássico reconhecidíssimo no mundo inteiro o Inguida diz duas perspectivas da escola para poder trabalhar a perspectiva do trabalho e a perspectiva da cidadania no contexto da socialização mas para que perspectiva de trabalho e para que a cidadania é a cidadania participativa que vem da base ou é uma coisa que no Brasil nós chamamos de cidadania que vem do alto que gera a apatia e aí esse é o mecanismo esse é o mecanismo de mecanismo dialógico e o mecanismo do professor de qualquer modalidade esportiva ou professor de qualquer disciplina exercer a sua capacidade de sedução junto com o conhecimento e junto com esses jogos e isso não está posto do todo então esse ainda esse ainda não esse perigo do não mais e do ainda não é o que mais me deixa me deixa com ânimo para trabalhar na educação física por quê? porque esse espaço ele não está em todo o dado e esse espaço que ele não está em todo o dado ele possibilita que nós exercemos a nossa inteligência a nossa criatividade a nossa pressa ou a nossa lentidão agora isso tudo se dá um impacto em cada escola se não estava exposto a partir de um grande lugar que se pensou e que se idealizou a política idealizada é a política de Platão a política de Aristóteles é completamente diferente da política de Platão porque Platão idealizou a política e Aristóteles foi ver como a política se faz no real e aí descreveu isso aí o presidente que foi mostrando mas como é que eu estou tão encantado quantas estamos pensando olha um pensou ela pior e outro foi fazer a leitura dela realizada é nesse sentido então nós temos vamos fazer uma coisa a palavra tá que o queijo para fazer isso isso não está dado nesse aspecto eu acho que a educação brasileira é desafiadora caminho do Luiz que eu gosto tanto do termo inusitado e esse é o nosso desafio e esse desafio não é meu aqui só da academia porque quando um cara sai da academia faz quatro anos de uma enrolação e tenta nos agradar do ponto de vista de uma concepção que não deveria ser porque cada um deve ter a sua concepção e ele deveria respeitar a concepção do outro mas ele tenta nos agradar e daí no final ele vai na escola e daí a escola é contratória a escola é inusitada a escola é o terreno do irracional de certa forma se expressando o que é viva ele vai dizer tudo o que eu aprendi na universidade não me deu em nada é equivocado porque não entendemos o que nós queremos dizer que também na universidade nós não temos uma escola na fruta lembra que eu falei antes que o Valter disse em sociedade em sujeitos os humanos não se intervêm é nesse sentido que é essa discussão toda agora olha a gente 20 ou não isso tem 2, 3 textos hoje que está ali na minha volta quanto material tem produzido na educação física e a história olhava estava montando o que tiver no ano passado dizer que a educação física é nesse vídeo a educação física é renovadora produziu um mofo lembra do computador que a educação precisa produzir um mofo com todos esses escritos do que necessário do santinho nessa galera toda estão sendo menos meus que eu mais gosto por conta de eu não gosto só para eles serem serem meus amigos como é que eu sou fã da perspectiva da perspectiva de emancipatória agora para a educação física ser transitar em uma perspectiva emancipatória conforme o mínimo desses companhia pergunte aos alunos vocês querem ser emancipatórios ou emancipados por conta de vocês ou vocês querem ser regulados de forma pela educação aí os babacas dizem nós queremos ser regulados por quê? por que não é escudo? porque essa dor do não mais e do ainda não ela é nossa mas nós corremos esse risco de ter essa dor do não feito e do fazer do que ter alguém como tratação do que o pessoal não fez para nós como nós que fizemos isso quando estávamos 64 a 55 falando que a ditadura é centralizadora e ela pensa e mandou os intelectuais brasileiros sem trabalho agora é a vez dos intelectuais brasileiros fazer isso por ela não mas isso vai chamar a passagem da defunção da educação física da extensão rural que eu trabalhei dois anos a passagem mais brilhante quando você vai e vai escutar esse senhor e aí depois de escutar esse senhor do campo que insiste esse desgraçado que insiste em viver com aquele quadrado nesse novo produzir plantares sem financiamento mas é ele que está falando daí se ele diz olha eu gostaria disso 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 daí eu faço na universidade uma proposta de melhorar a propriedade dele mas não como intervenção a intervenção é muito agressiva da ciência dura na ciência social na sociedade nesse sentido nesse aspecto e essa lógica tem que ser muito adorado eu gosto disso desse desafio esse é um grande desafio que é o nosso também eu acompanhei a professora da rede eu não sou né eu fiz a formação de responsabilização de primeira base e de toda turma da obra e eu fiz parte desse processo e eu achei muito interessante se eu não era muito hoje simulagem que estava fazendo a aula a ensinar o que vai ensinar o processo metodológico e a apagação e a arte mas eu também estou falando assim eu lembrei que dentro desse marasco né com as coisas que eu falei que elas falaram todas as disciplinas que eu sou e da ciência eu lembrei que eu gostava muito de jogar quando eu era menina quase todo dia minha mãe teve dar uma coisa que eu ficava jogando o futebol até sério que eu gostava muito muito mais daquela prática do jogo que foi custosa entrega do que da aula que eu faço isso entendeu então assim eu acho que a gente tem muitas coisas para pensar e aí quando você coloca que não se faz intervenção porque a gente não faz intervenção então a transformação não será que tem de nada porque eu fico me questionando não é que a educação física da escola se ela não vai fazer intervenção se ela não vai fazer uma transformação do ponto de vista da transformação do sujeito o povo percebe que é lidado como ele se percebe entendeu então eu não sei quem foi o autor que escreveu mas ele foi o tempo inteiro e agora eu estou desconeando dele porque daí eu acho que sim a educação física tem que fazer intervenção e se ela não fizer a intervenção no sentido da formação humanitária perde o seu sentido de vida e a gente nação na escola quando a gente é lá então assim e aí uma coisa que eu queria falar também é que o Camilo não sei se o que ele falou que ele percebe que há um processo de desculpa ideológica e torna essa física né mas é muito difícil que você falou é pode ser que 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 acha isso pode ser né até porque eu entendo a análise a análise dessa cultura que a Ana coloca também é Ana e Tarcísio né com a qual as pessoas tratam também de ser gladiados defendendo o seu mundo né então nesse sentido ar e fato também ideológica mas aí assim o que eu percebo que eu percebo que a informação física né vem caminhando ela vem nesse processo histórico de transformação que ocorre com a escola brasileira né e que ocorre também com a escola brasileira em todo o processo de legislação da entender da discussão da garantia do direito da educação como um direito fundamentado e aí a situação tem que ser bem recendido né e aí esses caras que a gente disputa né colocar sobre a ideia só buscar e contribuir o som de uma maneira de pensar essa prática muito né e o modo que venha atender a necessidade daqueles que estão ali que são altos dessa informação então assim eu acho que tudo é muito relativo né dá pra ver como como uma escola só mas como também concepções teóricas e psicológicas que a gente já acabou pra uma melhor a educação física ainda aí eu tenho que dizer que é melhor né hoje em dia as reflexões que nós fazemos aqui né inclusive falei do Carcês que eu estou muito feliz pela educação física porque eu sou de uma formação que foi melhor que é privado sai pra fazer mestrado doutorado em educação né então eu fiquei mestrado estudando as ciências humanas e agora reforma que nós vamos a educação física e encontra coisas completamente pensadoras que você é apaixonada sabe que nós vamos estudar mais estudar de casa ou mais porque educação física hoje isso é uma diferença pelo ponto de Deus uma ciência ou uma prática social né que surge do meu genia né do processo militarismo que nós vem a da luta militar enfim ela vem acompanhando esse processo de educação progressista né então eu fico muito feliz com isso e aí pensando na que vai ser de fala né entre não para isso e ainda não e aí você faz essa questão atrelada a questão da teoria prática né eu acho que dá pra gente pensar pra gente ficar aqui no valor que é perguntar na comunidade o que é o que você quer qual é o seu a criança na periferia que consegue nesse ponto construir um manejamento de intervenção pedagógica e educação física e isso só se dá a desenrolar no cotidiano esse ainda não a gente nunca vai ter como um a priori a gente vai ter sempre naquela prática cotidiana ele sempre vai ser diferente sempre vai ser um outro porque o professor de educação física tem que estar aberto para pesquisa para intervenção para elaboração para elaboração deve novos propósitos para todos então é assim o professor eu não tenho como ele não eu concordo com o símbolo acho que a história nessa situação faz a questão da luta em biológica de um fruto voltando de um que é bom primeiro está está que se quiser ou está de um que é muito primitivo da lógica de um conflito de um fruto isso é que se a gente aproveitar outra coisa é só uma coisa primitiva é o dia de um que é essa palavra récord que é a reação reacomunicada nós já temos a república de nossas ideias e a partir daí inclusive viaja reacomunicada nos começarem só a democracia e a própria investigação e a cidadania a liberdade a participação a profilidade e só um grande viaja reacomunicada um espaço público só que há aqui um grande problema que eu acho que é um problema já de todos países conseguem fazer essa emoção que é um problema teórico e um problema político de base é a diferença entre Estado e Nação aqui está a luzir de uma questão que é o Estado é um passageiro que tem alternância ou de esquerda ou de esquerda ou de esquerda que é um problema mais que o Estado é político é ideológico a Nação não a Nação é tradição é um livro são os costumes são os jogos são o público e há aqui uma grande diferença que está em com a situação que está com a é é o clúrico se quiser é o chão E há aqui uma representação, nós temos a nossa república, e também a nossa república, é uma república do Estado ainda, é uma república muito garantizada, descentralizada, a lógica do poder da desabilitação, não é uma escola irracional, não é um terrível irracional, um lugar onde a TV não faz sentido, nem é prática, não é uma razão de a TV é prática, o senhor pessoal tem estas lógicas, e a educação física também está aí, a nossa educação física está aí, a educação física está aí, a educação física está aí, E o momento eu só falei, sobre a urbana das pessoas, e o que vem se assim abordaram De facto, o ainda não é o ainda não de uma nação Não é mó se é definitiva, por exemplo, a cura entre foliage e instrumento, bem, é um ainda não infinito Porque nesse candidato ao infinito há sempre um Latinas que vivem, alguns editais, a Kommunesitainate ainda bem aventrosa de defesa, a Paráứa Serra é sobre severity E a questão da imac throwção, do jogo da providão é, é não ainda não lógico, não é essa dimensão Eu quero dizer, esta dimensão física dedicando a Eva e sim sobre estoросcente Então se dá problema, qual se dá mais próximo da igreja de nação. Quando se fala da participação, do estado da participação, vem votar. Só há um momento é que é uma participação pública, que é a votação. Aqui é obrigatório, o local não é obrigatório. Mas a artemológica de participação faz como uma obrigação. E aqui está parado. E aqui é uma obrigação. E também seria muito bom analisar a informação, porque a gente vê sobre esta pergunta, que era um estado e uma nação, em vez de estado e uma nação. Mas ainda é muito bom. Quais são os desafios? É o M.S. Renan, que eu assisti em São Paulo às vezes, né? Sim. E ele estava se tornando um padre, e aí um dia, o Doutor Batina se rendeu aos encantos da região e se converteu com a ciência. E aí eu não sei disso, a época do positivismo, em 1842. Em 1882, Renan escreveu o que é nação. Todos os autores que hoje escrevem sobre o que é nação, eles pegam o conceito de Renan em 1882. A nação é aquilo que as pessoas fazem dela. Aí temos que perguntar constantemente para as pessoas o que é nação. e assim que eu comecei a criar a educação física. Mas a questão é a questão de memória, não é? A ideia de que o memória está muito presente a atenção. Sim, a ideia de que o memória não está presente o estado, como o memória. a ideia de que o memória não está presente o estado, e a ideia de que o memória não está presente o estado. Não é? A ideia de que o memória não está presente o estado, Na verdade, o exemplo do clássico de nação, são as estruturas da memória, a língua, a estrutura da astroxia, que é a característica do estado. procurando colocar as características do conhecimento científico, apontando suas possibilidades e implicações, no seu papel de orientar, de orientador e condutor da prática criatógica da educação física. E aí ele acha que o conhecimento na intervenção da educação física tem que nos dar mais malas do que tem. Nesse sentido. É, o quarto sentido que tem que quem faz a orientação de intervenção. Então, com intervenção, e aí se possibilidades e implicações do seu papel de orientador e condutor de práticas e negócios de educação física. Mas o título é a direção física historiã, intervenção de conhecimento. E ele vai distinguir como é que seria uma questão até a história, até de outros homens, Como é que seria dividido com essa intervenção, se é a intervenção da ciência do mundo, que é intervente? É, ela vai ficar bom, porque eu acho que o elenco é que ele está bem. Talvez, falta falar para a questão dela. A sua intervenção, acho que também não é que nos falta falar. Logo, eu estava a falar da questão, a intervenção no sentido absoluto de determinar a coisa. Quando você fala de intervenção, acho que você pensa em outra forma. É, de outra forma, no sentido de você ter algo a propor. Isso, é isso. Acho que, talvez, ao estado ao qual está entendendo, no sentido da determinação que deve ser feita. E você, talvez, chama a questão do que você faz com a intervenção, é a possibilidade de ter algo a propor. Sim, é isso. Eu também acho que tem, que ela tem... Como o Thais, você falou do pedicônico, não é? No sentido do pedicônico. O pedicônico, quando ele fala da humanização e socialização, ele trabalha com essa mobilidade da escola, né? E uma delas é a... 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 a socialização. Justino Magalhães? Justino Magalhães? Justino Magalhães? Justino Magalhães? Justino Magalhães, naquele famoso texto das Instituições Educativas, que nós estudamos no livro, escrito no ano passado, Ele vai falar que é a função instituída, a função de socialização, que é a função fácil. A função da escola, que dói, é a instituinte, que está no dia a dia fazendo ele ser diferente. E fazendo cada um idiosincrativamente, do seu modo, um diferente do outro. Essa é a função fora do fundo. A função instituinte, que vai se fazendo na relação penal da dada. E o Pedro Gomes vai falar, essa função é a função humanizadora, a função educativa, que é dupla. É de conservar qualquer forma da instituição. E instituição é conservar. Brutalmente, já explica. Mas conservar como? Conservar aquilo que é razoável, aquilo que é necessário e fazer a formação em cada um de um modo de ensino. E esse é o nosso desafio. O escritor me deixa ser um professor que se encanta com o que eu falo. E, às vezes, eu sou até otimista demais quando vou fazer formações nos CEPAP, nos lugares aqui, como fui agora para a diante. Mas, digo, eu tenho que ser um encantador aqui. Eu tenho que trabalhar na perspectiva pedagógica, que eu não posso ouvir qualquer um, cada um dizer aquela coisinha que ele acha. Eu tenho coisas que, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do conhecimento, estão dadas. Eu tenho que dizer, olha, isso é razoável. Ela disse que o pessoal só consumiu... Obrigado.